Não mais solo na quebrada, my bros vi Vários bico querendo me destruir Eu faço certo da maneira errada Eu não ligo, mano, eu vou sair daqui Sua inveja não me toca Ela na minha porta Me lembra de tudo que eu esqueci Eu lutei por tudo que eu tenho na vida Por isso que hoje eu cheguei aqui Cheguei aqui Eles querem meu dream Eles não me querem bem Eles não vão conseguir Muita troca já vendi Grana qualquer que eu dividi Eles podem pôr o casar Mas eles nunca vão ser xandri Olho todos os lados Viatura tem de todos os lados Acende o back, visa forte, acelera Fugindo na vida, esse é meu trabalho Ela me pede um trago Tudo eu estrada Suave, baby, só um baseado Eu só canto o fato, não é baseado Eles me invejam porque são frustrados Não tem esgrama na bolsa Não ligo se eu vou ser freio Eu sei que se eu rota É porque, mano, eu sofro Minha mãe disse que eu vou ser grande Na quebrada eu tenho respeito Você não é real Suas drogas não tem efeito Tu quer bêbado que sinal de mão, bro? Cê mexeu com o errado, mano, cê moscou Quando eu fui avançar, a vida te cobrou Minha peça é tipo OSC congelou O 772 não é fixa Mas eu vi tipo um filme de ação Dirigindo, mano, eu tô na contramão Conto nos dedos que é meu irmão Ué, cheguei aqui, cheguei aqui Eles querem meu dream Eles não me querem bem Eles não vão conseguir Contra a troca já vendi Grana com a gangue eu dividi Eles podem pôr o casar Mas eles nunca vão ser xaudri Cheguei aqui Eles querem meu dream Eles não me querem bem Eles não vão conseguir Contra a troca já vendi Grana com a gangue eu dividi Eles podem pôr o casar Mas eles nunca vão ser xaudri Eles podem pôr o casar Mas eles nunca vão ser xaudri Eles podem pôr o casar Mas eles nunca vão ser xaudri Eles podem pôr o casar Mas eles nunca vão ser xaudri Mas eles podem pôr o casar Mas eles não iriam Eles podem pôr o casar Mas eles nunca vão ser xaudri Mas eles nunca vão ser xa